É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Aí, é o Bune Poker Super Sayajin Quem não conhece, reconhece Na minha frente, Curiri Aí, parceiro, na improvisada Você é meu professor, mas agora serve pra nada Ué, 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 ué É o Sayajin vibando com o desperdatozoide do céu Vem comigo, meu mano Bagulho é muito doido te ganhar, mano Tá dentro do meu chão Aí, minha rima é a virtua Eu sou do céu, me perta o seu corpo Que eu vou até a lua Bagulho é louco, meu mano Freestyle eficiente Na minha frente, hoje eu te mato sem dó Mano, como é que pode ser tão ridículo Feio assim, bençudo, pretinho Parece o Piccolo Aí, te cura Meu mano, na moral, sabe que eu te mato dentro Eu vou casulo E ao dia eu chega e manda a palhinha Eu pareço o Piccolo Aí, vacina Procura o Zé Gotinha É assim, eficiente, não carente Não vacina o tempo imenso até o fim Procure o Zé Gotinha Pra não nascer essas merda, rapaziada Use camisinha Aí, antes que eu louqueça Bagulho é diferente E por incrível que pareça Bagulho aqui é sem perca Sua mãe te pariu bem pra caralho Foi tu igual balão da lei seca O igual balão da lei seca Não, mano, espera que se eu fortaleça Isso daí é o Kenner Tu é mais cheio, mano, que o golpe do Kenner Aí, paciência Com corpo desse tamanho Novinha, te usa igual ponto de referência Aí, nojinha Sem perda Tá vendo o Kenku? Passe ele à direita Aí, isso aí, improvisação Eu rino pra caralho Ponto de exclamação Depois da frase Pra mim tá como frase Meu mano Meu português, tu parece uma crase Desgraçado O que é que tu tá fazendo aqui? Eu gosto de interagir Tô perto da Rússia assim Só que quem acredita sempre alcança História bexiga de gás Felicidade, tua criança É o dia eficiente, mano Chega no R.I.A.P Aí, meu mano O bombante caminha Foi tão feio que a cerveja caiu em cima de tu sozinha Aí, meu mano Aqui não tem caô Ela foi te dar um banco E isso te mandou É a cerveja Mas não era a Prama Um coco igual o Sinida Ela tá dando de lado Faz na 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 Mas não é diferente Eu vou pro lado na 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 Eu vou pro outro na 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 Pua prima de um lado E tua irmã do outro lado Da cor Tá vendo como é que muda um pouco E não dá vacilo Aí, é só o caô Só que minha primeira merda Vai te dar um dedado Aí o seu corpo que enxou Tá vendo, vendo embora De tanto tomar dedado Aí os seus olhos vão pra fora Aí, meu mano Tô soprou pra dentro Subiu pra cabeça E cresceu esse pé de dentro Não adianta esconder Não, mano Na moral Tu sabe que eu gosto de você Pé de dentro Você é feio pra caralho Compo todo branco Tá aqui um dente de ar E é assim Não é pegado Eu vou descolajar Se hoje der terceiro round É É É É É É É É Olha só Bagulho é o seguinte Batebunk com a Galdinho Batalha foi milgrão E vocês decidem Da seguinte forma Ó Barulho para quem gostou mais da rima da Galdinho Não foi o barulho quem gostou da rima da MC Bandebunk Barulho para a Bandebunk Barulho MC Aldinho Barulho vai ganhar o terceiro round Um minuto e meio se mata nessa porra De nem errar É Foi É 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 Tá escrito em É escrita que eu não sei o que significa Se hoje é o dia pegando uma meta de bico Agora é muito sério Mano é o Woodpoke rimando aqui sem mistério Esse é o Woodpoke, o Woodpoke igual o Lupa Lupa Pra ela enxergar essa bioquinha nesse elo usasse Lupa Aí, mano, esse é o DJ, o igreja de Woodpoke Onde tu raio, onde tu rei Não entendi o que tu falou Só que com certeza mano não é calor Eu só sei que eu sou muito breve Mano é a potita topa Do meu lado é do sujeiros Se é muito breve Tira o seu cocô em consumo ultra leve Aí, mas esse é o fim Esse é o Woodpoke, o cocô de Zé Pilei Aí, ele aqui diz pra eu gasto a você Mas com a rima gosta dessa Como é que eu vou responder Eu fico até desanimado Tu tá igual a Marilé, todo pancado Aí, eu vou te falar Tu é Marilé, você tá mais pancado que o DJ Rá A mulher diferente, sem gracinha Mais pancado que o DJ Rá Que tá fácil de contar mesmo Tu viveu fora do tempo Como é que você quer servir de exemplo? Então, será que você vai pra uma igreja? Ou será que você vai pra lá de fora tomar cerveja? Aí, aí meu mano, esse é mistério Você falou de igreja Mas esse papo foi um papo de adultério Foi um papo de adultério Mas veio de almirante pra igreja Acha que Coroinha é um cara velho Na moral Na moral Tu é o Serginho ou tu é a lacraia? Eu só sei que tu não é da minha laia Eu digo Faiááááááááááá Tu é uma griga ou filha adotada do Silas Balafayá Então, quem pediu o terceiro round Tá presente para o julgamento do terceiro round? Com certeza E o bagulho é o seguinte, barulho para quem gostou mais da rima do MC Budapunk, barulho para quem gostou da rima do MC Aldinho, barulho para o outro para MC Aldinho, levanta a mão para o barulho MC Budapunk, classificado para a próxima fase.